Atenção, eu vou direto agora com o nosso Dionísio Freitas, que vai trazer pra gente essa informação com exclusividade, trabalho do nosso Gleison Pereira. Pois não, Dionísio? Eu também estava lendo, viu, Bate? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os detalhes finais desse laudo que você recebeu. Ele é importante porque ele vem trazer um norte pra investigação, que você falou, foi no dia 13 de junho, faz um bom tempo, então a polícia está debruçada nisso. E esse laudo, esse laudo conclusivo, ele traz informações que podem responder algumas perguntas que na época nós nos fizemos aqui durante a cobertura desse caso. Lembrando que o corpo do Nain terminou sendo encontrado depois que funcionários de uma empresa que faria ali o serviço nos fios, na energia ali no local, ao subir um dos postes percebe alguém caído dentro da casa do cantor e a partir daí aciona o socorro e se desdobram todos os fatores e as sequelas, as consequências disso que nós acompanhamos de perto. Desde o momento da chegada dos familiares, a chegada da polícia, o enterro, toda a comoção que envolveu a morte do cantor e principalmente o mistério acerca do que poderia ter causado aquilo. Seria um crime, um acidente, ele teria sido perseguido, não foi perseguido, o que aconteceu dentro de casa, alguém teria trancado a casa quando ele saiu, porque não existia sinais de arrombamento. Então tudo isso, com esse novo laudo, chega uma nova perspectiva para o andamento da investigação, claro, que chega num ponto em que não responde diretamente o que aconteceu, mas consegue trazer um norte, consegue dizer para a polícia que, bem, a partir desse momento com que foi encontrado em exames toxicológicos, por exemplo, e diante de como estava o corpo no momento em que ele foi periciado, necropsiado, a polícia recebe um caminhamento. O caminho pode ser esse aqui. Então o exame toxicológico traz uma informação que diverge, inclusive, lembra que a gente chegou a dizer aqui, Bate, ah, ele poderia estar dormindo, ele tinha o costume de beber água, pode ter no escuro caído. Foram as hipóteses que foram levantadas aqui durante a cobertura. A polícia traz um outro detalhe. Foi feito um exame toxicológico, dosagem etílica, por exemplo, presença de álcool no sangue, não detectado, ou seja, não existia álcool no sangue. A polícia fez um exame com farmacos, com medicamentos que pudessem apresentar, que ele pudesse ter tomado e que, ou pode ter ingerido. Eu falo tomado, alguém pode ter dado ou ele pode ter tomado conscientemente, lembrando que ele estava num jantar, saiu desse jantar, foi para casa. Então, a presença no sangue de uma substância conhecida como zolpidem, detectado, análise quantitativa, ou seja, existe a presença na corrente sanguínea do cantor, no momento em que foi feita a necrópsia, a presença desse medicamento. E um outro detalhe que chama a atenção, Bate, é feito no exame toxicológico uma pesquisa detalhada sobre a presença de drogas ou ingeridas conscientemente, ou que possam ter sido ministradas a ele de forma que o cantor não conhecia. É feito todo tipo de exame com relação a tentar detectar alguma substância conhecida como entorpecente na corrente sanguínea da vítima ou da pessoa morta. O exame dá como resultado 1.082 enigramas por ml sanguíneo de cocaína, inclusive os agentes e reagentes que terminam deixando rastro dentro da corrente sanguínea da pessoa que teria ingerido isso. Então esse exame dá detectado, ou seja, o cantor tinha naquele momento, consciente ou inconscientemente, a presença de duas substâncias que poderiam deixá-lo em estado de torpor. O que é que a polícia diz com isso? Foi ele que consumiu? Não se sabe. Foi dado a ele? Não se sabe. Então para a polícia, a partir de agora, chega um desdobramento. Por exemplo, algumas perguntas se fecham nesse momento, ele teria caído, teria sido empurrado, isso a polícia não sabe. Mas sabe que existia na corrente sanguínea dele um fator que pode ter, por exemplo, facilitado uma queda caso ele tenha sido empurrado, caso ele tenha tropeçado. Ele pode ter sido vítima também de algo arrastado para dentro de casa e lá ter acontecido isso. Então, diante de todo o trabalho feito pela perícia, das informações conseguidas com esse laudo, agora feito pelo IML, é o laudo conclusivo, ou seja, a polícia tinha um norte inicial com o laudo preliminar, mas a partir de agora, ela tem um posicionamento real de que dentro da corrente sanguínea, que o cantor teria ingerido, direta ou indiretamente, uma substância, duas substâncias, que fazem um potencial muito grande quando misturadas dentro do organismo e que provocam uma situação bem difícil, que é a cocaína e o zolpidembat. Bem, eu não sei se vocês acompanharam a reportagem do Domingo Espetacular, quando nós completarmos 70 anos de recorte, eu já não me lembro que mês foi, mas o Domingo Espetacular exibiu uma série de reportagens homenageando apresentadores que fizeram história na casa e eu fui em uma dessas reportagens. E nela, com Michael Keller, não só sobre minha história na Record, mas outros temas do dia a dia e eu confidenciei, porque eu achei importante compartilhar com as pessoas como foi a minha experiência com o zolpidem. E eu sei que muitas pessoas são viciadas nesse remédio. Nós temos hoje, acredito já, uma verdadeira epidemia desse zolpidem, que está acabando com várias famílias e eu explico agora para vocês. Enche a tela, por favor. Zolpidem é um remédio... Enche a tela, por favor. É um remédio hipnótico, ok? É um remédio hipnótico e ele tem justamente todas as características que algo precisa para viciar. Ora, o que você precisa para um remédio provocar vício em você? Você sabe me dizer, Aguastelio, o que um remédio tem para provocar vício na pessoa, para a pessoa sentir a necessidade para o corpo dessa pessoa, para o cérebro dessa pessoa pedir esse remédio? Não, não tenho ideia. Mas eu vou te contar. O sabor conta. O sabor do remédio. O zolpidem, em algumas de suas versões, a que eu utilizava, graças a Deus, hoje eu estou livre, é um remédio que dilui na boca. Você coloca um sublingual. Você coloca debaixo da língua. E ele tem gosto um pouco de cereja, como se fosse dessas balas famosas. Caropinhas. Então, gosto bom. Outro ponto que o remédio precisa ter para viciar. Efeito rápido. O remédio que faz o efeito imediato te vicia, porque você tem aquele alívio imediato, você atinge o objetivo imediatamente. E rápido, o médico me falava, efeito rápido, o sabor e a duração dele no corpo. O zolpidem tem vida curta, ou seja, você toma, pouco tempo depois, ele te induz a dormir. Então, você, quando começa a usar, o médico já fala, você toma ele deitado, porque em 10 minutos você vai apagar. E realmente aconteceu isso comigo no início. Em 10 minutos, eu já apagava. Só que ele falava, já toma na cama para você não cair. Olha a força desse remédio. E aí, eu tomava na cama. Então, são essas três características que um remédio precisa ter para viciar. E ele corresponde a essas três. Tem um sabor gostoso. É tanto que eu consegui me livrar dele depois, porque eu encontrei uma bala que tem o mesmo sabor. Ele faz o efeito rápido e tem pouca vida no corpo. Muito bem. Começa uma verdadeira lua de mel você com esse remédio que o Naim tomou. Estou falando primeiro do zolpidem. A cocaína é outra história. O zolpidem, ele é para levar a dormir e a cocaína é uma droga que te leva a despertar, te deixa agitado. Mas vamos falar desse zolpidem, porque eu sei que muita gente que me assiste agora deve estar passando por isso. É um sufoco. Eu apanhei desse desgraçado de remédio para me livrar. Mas graças a Deus consegui, eu tenho certeza que você de casa também, que já tentou se livrar, ou até hoje tenta, vai conseguir também. Pois bem. Esse zolpidem, você começa tomando e ele parece ser extremamente... Quando o médico me receitou, foi na pandemia, eu fiz um voo de São Paulo para a China. Eu tinha que passar uma semana na China. E o fuso horário na China é maluco, 12 horas de diferença. Então, para mim, meio-dia na China é meia-noite no meu corpo. Mas eu tinha que trabalhar como se fosse meio-dia. E o médico me disse, olha, leve esse zolpidem, porque para você vai ser perfeito. Você vai conseguir ajustar o seu sono. Quando chegar perto das 11 da noite, lá no seu corpo ainda vai ser como se fosse 11 da manhã, você vai lá e toma esse zolpidem. Eu falei, é que ótimo. Aí eu tomei lá na China, foi maravilhoso. Tomei no avião, apagava no avião e não é tarja preta. E por não ser tarja preta, não precisa ter receita fixa, retida, né? Precisa ter receita médica. Mas não, é controlado, mas não é receita que fica prendida. Pois bem, eu falei, não é tranquilo, o médico falou que não vicia e fui. E aí, fui tomando. Só que com o passar do tempo, um zolpidem só não funciona. O seu corpo, o que que acontecia? Eu tomava às 11 da noite, dá um estado de sensação. Sabe aquele sono gostoso, aquele sono pesado? Você toma, mas eu começava a despertar uma hora e meia depois. Aí, o que que acontece? Eu dormia meia noite, acordava uma e meia da manhã. O que que eu fazia? Tomava outro. Tomava outro. Aí, mais uma hora e meia de sono. Acordava e fazia o quê? Mais um. Tomava outro. Até que eu tomei numa noite quase oito comprimidos. Oito comprimidos. Você começa a perder a noção da realidade. Gravíssimo, gente. Você perde a noção da gravidade desse remédio. Você perde a noção da realidade. Você não sabe mais o que você está fazendo. O que você está fazendo. Você perde total noção. Eu cheguei a fazer pics sem lembrar o que eu tinha feito. Sem minha consciência estar certa. E o grande dia que eu me toquei, que eu precisava parar de tomar essa desgraça, foi quando eu pedi uma feijoada às três horas da manhã. Comi a feijoada em casa. Acordo no dia seguinte às onze da manhã. Vejo aquela feijoada na mesa. E eu falei, de quem que é isso? Ué, uma feijoada aqui em cima da mesa? Uma quarta-feira, três da manhã? Liguei para a minha funcionária e falei, escuta, alguém comeu aqui em casa? Não, você está sozinho. Aí que eu falei, meu Deus do céu. Fui no aplicativo de comida, feijoada, pudim, tudo que você possa imaginar. Que ele dá vontade de comer doce, sabe? O seu sangue começa a pedir carboidrato, começa a pedir glicose, é uma coisa louca. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me livrar dessa desgraça. Pois bem, o que eu imaginei? Vou parar. Falei para a minha funcionária, você pega essa desgraça, esconde de mim. Eu não quero ver mais nessa casa esse remédio. Aí, ok. No dia seguinte, me dava vômito. Você começa a vomitar. O corpo pedindo. Abstinência. Abstinência. Parece de droga, dessas drogas aí, tipo cocaína. Aí, vômito, você começa a tremer. Você fica impaciente, porque você nunca dorme bem com o Zolpidem. Então, você começa a ficar intolerante com as pessoas. E aí, que eu me toquei. Eu preciso saber o que é que eu faço, porque eu larguei. Daí, depois eu fui ler. Se você para de tomar o Zolpidem sem acompanhamento médico, sem o desmame correto do remédio, pode dar até convulsão. E você morre. Grávio, né? Aí, fui num psiquiatra para tentar me livrar desse remédio aí que o Nain sofria também. Eu entro no consultório do psiquiatra pedindo para me livrar do Zolpidem e saio com três remédios de tarja preta. Eu falei, gente, não é possível. Aí, eu falei, quer saber? Vou procurar um outro médico. E aí, esse outro médico falou, olha, você vai tomar, você vai desmamar dessa maneira, vai tirando um pouco por dia e, ao mesmo tempo, você precisa usar um outro remédio que vá provocar uma sedação a ponto de você não sofrer a necessidade de tomar esse Zolpidem de novo. Pois bem. Casamentos acabam, você, quando está já sob o efeito do Zolpidem pesado, você para de responder pelos seus atos. Inclusive, o que eu sei que vai ser usado, se eu não me engano, no júri da Monique, a Monique Medeiros, do Henri Borel. A Monique Medeiros parece que tomava esse Zolpidem. E eu não duvido, por ter sido viciado nesse remédio, que na hora que o menino foi morto, ela estava longe da realidade. Você não consegue se impor, você não consegue verbalizar, você não consegue ter dimensão do que está se passando. E muitas vezes toma atitudes que não é você que queria, sabe? Uma coisa muito louca. Mas o que vai comprometer ela, por mais que o laudo médico aponte que ela tomasse o Zolpidem e estivesse sendo vítima do Zolpidem, está sob o efeito do Zolpidem na hora da morte do filho, não justifica os alertas que ela recebeu antes e não tomou providência em relação ao filho dela. Mas eu não duvido que na hora do crime, se ela estivesse sob o efeito hipnótico do Zolpidem, ela realmente estava passível de não tomar uma reação como mãe tomaria. E mais, ele promove algo no corpo que é assustador. É mais ou menos o que o Alzheimer provoca na pessoa. Chama memória. Quer ver o que ele faz com a memória? Deixa eu ver aqui o nome dessa... É, tanto que esse remédio, os médicos dizem, é maravilhoso para você usar de 2 a 5 dias, de 2 a 3 semanas, mais que isso não. Só que como é que faz? Você já está depois mergulhado nessa desgraça? Olha só, efeito colateral, agitação, pesadelo, pesadelo eu tinha direto, era uma coisa horrível, sonolência direto, até durante o dia você tem sono, dor de cabeça, não, tontura eu tinha, insônia exacerbada, misturava, amnésia chama amnésia anterógrada. Sabe o que é amnésia anterógrada? Não. Você com o Zolpidem perde a capacidade de se lembrar, de ter a memória imediata. Então, eu acabei de deixar a chave no console de casa. Eu não me lembro disso. Por exemplo, a Monique, quando diz que realmente não se lembra de detalhes do que aconteceu, pode ser verdade, mas pode ser verdade mesmo, porque o Zolpidem acaba com a memória da pessoa. Você acorda, você não sabe com quem você falou no dia anterior. Para não me deixar mentir, tem a GK, sabe quem é a GK? A Jéssica, que é a influenciadora, que faz a farofa. Eu estava uma vez na live com ela no Instagram, na pandemia, estava eu, a GK e o Álvaro, se eu não me engano, fazendo uma live. E eu estava sob efeito de Zolpidem. E ela falou assim, Bate, você está falando umas coisas muito estranhas. Eu falei, pois é, parece que eu estou bêbado. A sensação é de bêbado. Eu falei, de quem eu estou? Sei lá o que está acontecendo comigo, estou maluco. Eu estava bem doidão. E eu não sabia que era por causa dessa maldição, desse remédio. Então, o que eu acho? Que ele já sofria desequilíbrios motores, problema de coordenação motora, por causa do Zolpidem. Mas o uso da cocaína, que eu repito, não estou entrando aqui no mérito se ele usou a cocaína deliberadamente ou se foi envenenado com isso, de propósito. Mas o choque que o corpo deve dar de um remédio que te hipnotiza para dormir e de outro remédio que te faz acordar e ficar acelerado, isso pode ter provocado um efeito bomba no coração. Tanto que aqui, no exame do Instituto Médico Legal, realmente mostra anomalias no coração do Naim. Portanto, eu recomendo a vocês que tomam esse remédio, que respeitem estritamente, não cometam o meu erro de achar que é um remédio sem efeito colateral relevante, de não achem que você é mais forte que o remédio, porque você não é, é como uma droga, como essas cocaínas, esses craques aí, que você perde a noção, você perde a luta para ele se não tiver o acompanhamento médico. Mas eu tentei uma vez parar, consegui, tive uma recaída. Então vocês imaginem, nesse período do Zolpidem, como é que era a minha vida para trabalhar. Até o Giva, que trabalhava, que era o diretor do Cidade Alerta no ano passado, às vezes falava, Bate, parece que você está em transe. E realmente, é essa sensação que dá em transe. E eu ficava muito intolerante. Eu me lembro até aqui, na Record, uma coisa boba que tinha acontecido, tinham feito algo errado, uma coisa desse tamanho. Eu explodi como se fosse uma guerra nuclear. Eu falei, caramba, eu preciso me livrar disso, que está acabando comigo. E quantas pessoas se viciaram também na época da pandemia e não conseguem se livrar, porque o vício nessa maldição é pesado. É pesado. Procure ajuda médica, porque você pode acabar cometendo loucura. Tenha duas histórias reais. Uma de um cara aqui de São Paulo, que durante a madrugada pega o carro, vai até Campinas, sob efeito do Zolpidem, volta para São Paulo, não lembra de nada. Imagina só. E um outro, que eu não sei se foi verdade ou não, a menina postou na internet, tomei Zolpidem, de madrugada comprei, entrei na internet e pesquisei. Equipamentos para abrir uma padaria. E a mulher é médica. Ela nunca pensou em abrir padaria. E olha a loucura que já estava passando na cabeça dela. Gente, é grave. Se livre dessa porcaria urgente. É grave. Doutor Guastelli, cocaína e Zolpidem no sangue, isso significa que ele foi vítima de um acidente ou de homicídio, ou ainda não dá para saber? Não, ainda não dá para cravar, Bati, porque o que acontece? São duas substâncias opostas, uma é estimulante, o outro é um sonífero. Então agora a polícia precisa investigar se realmente ele tinha prescrição médica para comprar o Zolpidem, ou se alguém deu para ele. Então a cocaína, deliberadamente ele poderia fazer uso ou não disso, aí também vai precisar ser averiguado, mas o Zolpidem, como você bem disse, são duas coisas opostas. Então, aí é o trabalho agora da polícia em cima desses laudos apresentados pelo IC aqui de Itabuão da Serra. Pois bem, aí então nós vamos aguardar, eu sei que Andréia, que é uma pessoa muito querida, a família inteira do Nain ali é composta de pessoas que eram apaixonadas por ele, e Andréia parece que chegou a flagrar o uso e tinha alertado ele, né, sobre a cocaína, ou outro tipo de droga. Ou seja, a família tenta fazer o que está ao alcance, mas o poder da droga, infelizmente, é destrutivo.